Em Portugal, as cidadãs e cidadãos afrodescendentes, ciganos e das outras comunidades racializadas enfrentam barreiras de todo o tipo que resultam de preconceitos e discriminações raciais, económicas e sociais bastante enraizadas na sociedade, assim como nas instituições públicas e privadas. Não é só o Bloco de Esquerda que o diz. Várias organizações nacionais e internacionais identificam que a resistência e os obstáculos à eliminação da discriminação racial devem-se à prevalência de atitudes e estereótipos racistas na sociedade, a um conjunto jurídico insuficiente e a uma ausência de orientação política estratégica para a elaboração e aplicação de medidas concretas por parte do Estado. O Bloco de Esquerda não naturaliza esta realidade. Combate-a defendendo políticas públicas para a sua superação em três eixos. Promover a igualdade e combater o racismo através da autonomização e reforço orçamental da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Contratação e formação de mediadores e mediadoras socioculturais. Criação de uma estrutura de missão para a implementação da Década Internacional de Afrodescendentes. Defender os direitos das pessoas migrantes, criando uma estrutura de missão para a recuperação de dependências do CEF, assim como a revisão de tabelas de taxas do CEF. Melhorar o acolhimento e inclusão de pessoas refugiadas, promovendo o aumento do período de acolhimento de refugiados e o reforço do programa de português para todas. Então, obrigada.